Chegamos no Beach Park! Galera, rapaz, como é que é bonito! Aqui é muito lindo! Desde a entrada, eu quis mostrar pra vocês, porque realmente é muito bonito! Tem vento, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir a gente... E olha lá, olha a entrada! Aqui é muito lindo! A gente vai passar um dia incrível de aventuras por aqui! E acompanhe no vídeo! Vamos ver se a Tami vai amarelar no Insano? É óbvio, né? Nem entrei no parque, já não quero ir no Insano! Vocês vão comigo, tá bom? O Bruno vai e a gente vai ver se vai voltar vivo! Não, com certeza! O coração é mesmo! Bora lá! Bora! Tchau! 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 morreu mas para saber é eu acho que eu deixo para quem tem coragem mesmo eu não sei o que 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 eu não gente passando para atualizar vocês que aqui no beach park não é gravar nos brinquedos por isso que a gente vai parar para almoçar agora só que não dá pra gravar então a gente foi em vários tubogãs em vários lugares e não deu pra gravar nada mas na edição do vídeo eu vou deixar algumas fotos pra vocês pra vocês verem os brinquedos que a gente foi a gente trouxe gopro a gente trouxe capinha prova d'água um monte de coisa chegou aqui não deu pra usar então se você vier para o beach park saiba que eles não deixam usar brinquedos nada de gravar nos brinquedos nem celular nem gopro nem câmera nada então a gente realmente teve que guardar tudo na mochila e só o corpo mesmo assim até chinelo a gente guardou porque é tem guarda volumes mas assim pra você ir no brinquedo você não pode estar com nada nem com chinelo nem com nada agora a gente parou pra almoçar é o parque fica aberto das 11 até às 5 da tarde agora é uma hora da tarde mais ou menos a gente vai parar pra almoçar eu vou mostrar pra vocês a gente escolheu um cachorro quente então vou mostrar pra vocês olha só a gente escolheu cachorro quente é praticamente todos os valores nas barraquinhas do parque então por exemplo o cachorro quente vem o cachorro quente com duas salsichas mais uma ruffles e um refrigerante por 34 reais e aí tem lanche hambúrgueres outras coisas mas o hambúrguer eu achei mais caro o hambúrguer com batata e bebida fica 49 na faixa de 45 49 e o cachorro quente fica na faixa de 32 e 34 achei que tava mais barato valeu mais a pena mas é é mais ou menos ao tem o beach park que são as barraquinhas de comida né do beach park e é tudo praticamente mesmo valor assim tipo todas as barraquinhas de cachorro quente vai ter o mesmo cachorro quente com o mesmo valor então vamos comer agora já almoçamos e agora a gente vai dar uma passadinha na praia que tem aqui então a entrada é pra cá e aí você tem que pegar uma pulseirinha pra você tá livre né pra entrar e sair do parque e tal então eu vou pegar a pulseirinha e a gente pode entrar e sair não tem problema nenhum e aí e aí e aí e aí e aí Before we know it, I'll be on my way home Yeah, we're chillin', I guess, you and I Every crazy summer night, baby, I am coming home I'm coming home Longin' for you, pick up the phone Catchin' a fight, I'm coming home Back to the place I've always known Home, home See you soon, I got a run We're gonna have a lot of fun Spending this summer I'm coming home I'm coming home Já comemos, já descansamos E agora a gente vai voltar pras piscinas, voltar pro parque Então, vou mostrar pra vocês aqui alguns tubogãs e tal É bem legal Só que tenho que mostrar, né, de outras pessoas descendo Que a gente mesmo não dá de gravar estando lá Mas é muito legal, vou mostrar aqui Olha só, aqui tem vários tubogãs E aí dá de descer com boia Ou dá de descer... Olha, ó Olha lá O Bruno foi nesse, ele amou E aí a gente já foi também nos outros Mas infelizmente não deu de gravar pra vocês Gente, esse daqui é o Insano Que é o tubogã de 41 metros de altura Olha lá Olha lá uma pessoa Gente, vou não, hein Vou não Tá doido? O Bruno falou que vai Apesar de que deu um medinho Só que você tem que subir tudo de escada Acho que você sofre mais Só porque cansa, mano Ah, não acredito Você vai arregar Não, não é que eu vou arregar Se tivesse um elevador, mano Eu te levo no colo Eu não acredito Não, não sei Deixa eu fazer digestão primeiro Eu não acredito que você vai arregar Não vai voltar não É a gravidade ajuda, amor É tudo pra baixo Mano, o Bruno veio Não, porque eu vou Porque eu sou homem Porque eu vou Porque não sei o que Agora ele chegou perto do Insano Tá, ó lá Tá amarelando Gente, é muito alto Eu não vou não, hein Mas não vou nem a pau Mas o Bruno falou que ia Agora o Bruno tá amarelando Ó lá o tamanho do Insano, gente Pra criança aqui é maravilhoso Olha que delícia Tem muita coisa pra criança E a gente quer ir Onde que tá, amor? Tá desse lado? Aqui é um de boia Deixa eu ver se vai aparecer Alguém descendo de boia Aqui você vem de boia E desce aqui, ó Tá vendo as boias aqui? Aí você desce com a boia Parece ser muito legal Mas a gente quer ir Nesses coloridos aqui também, ó Só que Aqui, ó Esse é de boa A gente quer ir nos coloridos também, ó Que os coloridos parecem ser Com a boia também Porque é largo, né? Olha lá Ai, queria tanto poder gravar pra vocês, gente Tanto Gente, fim de parque por hoje O parque fecha às 5 horas Agora é quase 5 horas E a gente vai dar um pulinho ali Pra ver Pra pegar as fotos e tal Que provavelmente eu já coloquei nesse vlog As fotos, né? Que a gente vai comprar Aí tem pacote de fotos avulsas 5 fotos 10 fotos e tal E aí eu vou mostrar pra vocês E depois disso a gente já vai pra casa Porque a gente vai dar um pulinho ali Porque a gente quer ir num forrozinho Que tem aqui conhecer Então a gente também não quer chegar tão tarde, né? E como o parque já vai fechar Daqui uns 15 minutos A gente não vai esperar aglomerar o povo assim Pra ir embora, não Então a gente vai pegar as fotos E vamos pra casa Oi, amores Voltei aqui falar com vocês Já que não deu pra eu gravar muita coisa lá no Beach Park Eu vim aqui dar algumas informações pra vocês Porque talvez Vocês estejam procurando vídeos sobre o Beach Park E chegaram aqui Então como não deu pra gravar muita coisa Eu acho que seria legal pelo menos Complementar com algumas informações Que talvez seja relevante Pra quem tem interesse em visitar o Beach Park, né? Em fazer esse passeio aqui em Fortaleza Então começando O Beach Park Ele é um parque que ele fica em média Uns 30 minutos aqui De Fortaleza mesmo Ele fica em uma cidadezinha do lado E aí você pode ir de transfer Ou ir de Uber, tá? O transfer ele é na média de 35, 40 reais por pé Pessoa, ida e volta Então você paga 40 reais Você vai e volta com o transfer Mas ele sai muito cedo Ele sai em média 8 e meia da manhã Só que o parque só abre às 11 da manhã Então eu e o Bruno preferimos ir de Uber Porque a gente saiu Era umas 10 horas Pra gente chegar lá perto do horário de abrir Porque você pode ficar lá perto Ficar lá na praia e tal Mas não tem muito o que fazer Até o parque abrir às 11 horas Por isso que a gente não quis ir de transfer Porque isso aí é muito cedo Aí de Uber a gente gastou na média De uns 40 reais a corrida 40 pra ir e 40 pra voltar O que pra mim e pro Bruno dá a mesma coisa Do que a gente ia gastar de transfer Só que se você tiver num grupo maior Vale ainda mais a pena ir de Uber Porque cabem 4 pessoas no carro Por 80 reais Então vale mais a pena do que transfer Aí chegando lá Você tem que deixar a sua... Você tem a opção de deixar a sua mochila As suas coisas, né? Num guarda-volumes E aí o guarda-volumes Ele custa 77 reais Sim, gente, é tudo muito caro no Beach Park Ele custa 77 reais Só que se você devolver a chave Pra eles no final Tipo, se você não perder a chave Se você não extraviar a chave Se você devolver a chave no final Eles te devolvem 30 Então desses 77 Você paga 47 reais Devolvendo a chave no final Que foi o que a gente fez Só que você já paga no cartão lá 77 reais No final eles te devolvem 30 Aí você tem um cartão de acesso Um cartão de consumo Não de acesso Você tem um cartão de consumo É onde você pode... É uma correntinha que você pode colocar no pescoço Ou colocar no bolso Ou colocar onde você preferir E dentro do parque Você só consegue consumir as coisas Com esse cartão de consumo Então eu e o Bruno Que a gente fez Foi lá Você recebe esse cartão Você coloca crédito dentro desse cartão Eu e o Bruno A gente colocou 100 reais Dentro desse cartão Então ela desconta 100 reais Do meu cartão de débito Ou crédito Ou dinheiro E aí ela coloca esses 100 reais Dentro do cartão de consumação Se você não consumir Todos os 100 reais No final eles te devolvem o dinheiro Então você não perde 100 reais Se você não consumir Então eu e o Bruno A gente consumiu Dois kitzinhos de cachorro quente Que eu mostrei pra vocês lá no almoço Então foi 34 reais o meu almoço Que era cachorro quente Aquela batata Ruffles E o refrigerante 34 reais pra mim 34 pro Bruno Então já deu aí 68 reais Aí depois eu comprei uma pipoca De 15 reais E o Bruno também comprou Uns churros E a gente pegou água também Enfim Eu sei que sobrou também Uns 30 Sobrou uns sei lá Uns 15, 20 reais Acho que sobrou por aí Mais ou menos Uns 20 e poucos reais Na nossa comanda E aí no final A gente foi lá Na hora de devolver a chave Do guarda volume A gente devolveu também O cartão de acesso De consumação E eles devolveram 40 e poucos reais pra nós 40? Acho que foi isso gente Não, 60 Ai não me lembro Sei que Depois eu vejo ali Mas é isso Você coloca o quanto dinheiro Você quiser Por quê? Se você já tá lá Dentro da lanchonete Se você já tá lá E você quer comprar E isso aconteceu com a gente Por exemplo A gente ia colocado 50 reais no cartão Aí o meu almoço E o do Bruno Ia dar mais de 50 reais Eu não posso inteirar Com o meu cartão de crédito Débito ou dinheiro Eu tive que voltar lá na portaria Colocar mais 50 reais Né? No cartão de consumo Pra depois Eu realmente Poder usar lá dentro Então lá dentro do parque Você não usa dinheiro Nem cartão de crédito e débito Apenas o cartão de consumo Do próprio parque Lembrando que eles restituem O valor que você não usar Aí como eu falei Você não pode filmar Lá dentro Nos brinquedos Você pode filmar Como eu filmei pra vocês Caminhando Nos brinquedos Assim mais de boa Nas piscinas Você pode filmar Tira foto à vontade Você só não pode Nos tuboágua Naquelas coisas com boia Nessas coisas Você não pode usar nada Nem chinelo Nem A não ser que seja tipo Aquelas sapatilhas próprias Pra piscina Ou crocs Sabe aquele croczinho Aquele calçado Que todo mundo tem preconceito Mas é muito bom Mas é muito bom Porque lá Tá despertando O relógio ali Então você não pode usar Nem chinelo solto Assim pra descer nos brinquedos E também não pode gravar nada Nem com celular Nem com câmera Nem com GoPro Nem que fique presa no braço Nem que fique na boca Que tem um negócio da GoPro Que você põe na boca Que a gente tem também Não deixaram o Bruno usar Nem o negócio da boca Nem o do pulso Nada Então eles tiram fotos Óbvio né Que eles não são bobos Então eles tiram fotos De vocês lá nos brinquedos E depois eles vendem essas fotos E aí custa R$19,90 a foto avulsa R$17,90 se for um pacote De cinco fotos E R$15,90 se for um pacote De dez fotos Que daí o pacote de dez fotos Fica R$159 Não é barato Mas acaba que é o único registro Que você tem do parque Nos brinquedos mais legais Então é isso Acho que é essas informações Assim pra passar pra vocês Não revistaram nossa mochila Então assim A gente não levou Lanche, comida, água Porque a gente achou Que não podia entrar com comida Lá dentro Mas ninguém revistou Se a gente tivesse entrado Com biscoito Salgadinho Ou com qualquer coisa Eu acho que teria entrado De boa Porque ninguém nem perguntou Então se você quiser Numa dessa Dar uma economizada E levar Um lanchinho Pra comer Eu acho que dá de boa De levar na mochila O parque não é barato Custa R$250 O ingresso do parque R$250 Eu, R$250 Bruno Comprando pela internet No site do Beach Park Mesmo Só digitar Beach Park No Google Ali que já aparece o site Comprando na bilheteria Fica R$260 Então é R$10 Mais caro Pela bilheteria R$250 No site R$260 Pela bilheteria Lá na hora mesmo E assim Não Não indico que comprem Tem gente que Ah, na praia Achei Ah, vamos pro Beach Park Tô vendendo ingresso Cara, sei lá Eu não confio em todo mundo Assim Então às vezes é mais fácil Você comprar o teu ingresso Por R$250 Pelo site oficial Porque eu acho que Dificilmente vai ser mais barato Com outras pessoas E não sei se é confiável Então eu e o Bruno A gente preferiu já Pegar no site deles mesmo E ter certeza Que a gente ia estar lá E chegar lá com o ingresso Que vale a pena Tá? Porque já pensou Você paga Ah, R$170 Promoção Aí não Chega lá Não funciona o ingresso Já pensou? Deus o livre Acho que é essas informações Que eu tinha pra passar Pra vocês do parque, gente Agora tô aqui pronta Só falta eu me trocar E a gente vai aproveitar Um forrozinho Pé de serra Eu acho que Vocês vão gostar bastante Então eu vou levar vocês Com a gente Agora jantar também Chega de blá 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 E vamos comer Que eu tô com fome 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 E Elon O que eu tô com fome Posso comer? Pode É purê de bacaxeira Nossa, que delícia, amor Nossa, amor, você fez uma ótima escolha, parabéns Eu senti o seu cheiro, era daquele tempo que era bem Ainda que todo eu fico feito com você Sempre tô esperando, mas agora não vem E o afeta que dentro do peito Eu sinto sujeito, não pode adorar E esse afeta que todo eu desejo E eu desprezo, não pode, não pode, não vai Por isso eu vou pra casa Eu sou o senhor Eu sou o senhor Eu sou o senhor Eu sou o senhor As vezes com toda a gente Você Você Quando eu sei que com você é diferente Da minha vida Olha a gente Olha a gente Quando que foi a nossa noite A noite passar Eu e você A minha cara sou Fortaleza A terra Do sonho Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu mar E para o meu mar Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu mar Com uniferia e aberta Com um tatuagem Viva, viva em uma noite de amor com você Na praia, no quarto, no faraó aparcado No corria, no abandonado, em barrilhão, no sal Vai em Malibu, chato, no mar Tem-se velas caindo e vindo a noite passar Eu e você, na ilha do mar Gente, é isso! Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje De eu ter falado pra vocês um pouquinho sobre o parque e tudo mais Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho E também me seguir lá no Instagram que eu tô compartilhando toda a viagem por lá com vocês Vou deixar onde está aqui escrito Fortaleza E lá vai ter todos os dias os nossos stories da viagem, tá bom? Beijo e tchau! Tchau!